Oi! Hoje a gente vai fazer pompom de lã. É super facinho e com ele dá pra você criar o personagem. Esse daqui a gente colocou o pezinho, mão, boquinha, olho. O que a gente vai usar? Lã, EVA, caso queira decorar, e cola quente. Agora tem uma outra ideia também, que é você fazer fios assim, ó, pra pendurar numa porta. Você pode colocar ele num galinho seco, que fica super bonitinho. E aí dá pra você decorar aí uma porta do quarto, do lado da cama, fica bem charmosinho, tá? Então nós vamos ensinar como faz esse pompomzinho aqui agora. Você vai usar garfo e lã. Por enquanto só isso. Então nós vamos ensinar como faz esse pompomzinho aqui. Então nós vamos ensinar como faz esse pompomzinho aqui. Então como foi feito? Pegamos o garfo, demos 35 voltas na lã. Passamos um outro pedacinho de lã pelo meio do garfo e apertamos bem. É muito importante. Detalhe, ao passar a lã, não aperte. Deixa a lã mais solta, tá? Porque só assim o nozinho vai ficar bem firme no final. Bom, esse aqui eu vou decorar pra vocês verem como foi que eu fiz aquele outro, ó. Vou pegar um pedacinho de EVA e vou recortar um bracinho. Vou reto, já recorto os dois juntos pra ficar bem parecidinho um com o outro. Um dedão, uma mãozinha e volto. Pronto. Pronto. Aqui a mãozinha. Vou cortar o olhinho. Já corto dois aqui. E aqui também já vou aproveitar pra tirar os pezinhos. Vou tirar também o valzinho da mesma forma. Assim. Pronto. Agora eu pego a minha cola quente, abro a lateralzinha aqui, ó. Coloco a cola e grudo um bracinho, ó. Aqui. Esse ficou braçudo, hein? Um pouquinho de cola aqui dentro. Outro bracinho. Escolho um localzinho aqui, ó. Pra fazer os olhos. Um pouquinho de cola. Um olhão. Outro olhão. E os pezinhos. Deixa assim juntinho. Coloco aqui. Pronto. Agora eu vou desenhar o olhinho dele, fazer uma bolinha preta aqui no centro. Um pouquinho mais pra baixo do que no centro, tá? Senão ele fica com o olhinho muito estatalado. Assim. Assim. Pronto. Tá aqui o nosso monstrinho que quer dar um abraço. Aproveite. Pronto. Sous-titrage M нашемoman88-548. Pronto. Pronto.